Dia 26 de junho, Deuteronômio capítulo 31 Passou Moisés a falar essas palavras a todo o Israel e disse-lhes Sou hoje da idade de cento e vinte anos, já não posso sair e entrar E o Senhor me disse, não passarás o Jordão O Senhor teu Deus passará diante de ti Ele destruirá estas nações de diante de ti e tu as possuirás Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos Amorreus Os quais destruiu, bem como a sua terra Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós Então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco Não vos deixará, nem vos desamparará Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o Israel Sê forte e corajoso, porque com este povo Entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais E tu os farás herdá-la O Senhor é quem vai adiante de ti Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará Não temas, nem te atemorizes Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi Que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel Ordenou-lhes Moisés, dizendo Ao fim de cada sete anos, precisamente no ano da remissão Na festa dos tabernáculos Quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus No lugar que este escolher Lerás esta lei diante de todo o Israel Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos E o estrangeiro que está dentro da vossa cidade Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei Para que seus filhos, que não a souberem Ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus Todos os dias que viverdes sobre a terra A qual ides passando o Jordão para a possuir Disse o Senhor a Moisés Eis que os teus dias são chegados, para que morras Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação Para que eu lhe dê ordens Assim foram Moisés e Josué E se apresentaram na tenda da congregação Então o Senhor apareceu ali Na coluna de nuvem A qual se deteve sobre a porta da tenda Disse o Senhor a Moisés Eis que estás para dormir com teus pais E este povo se levantará E se prostituirá Indo após deuses estranhos na terra Para cujo meio vai E me deixará E anulará a aliança que fiz com ele Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele Desampara-lo-ei E dele esconderei o rosto Para que seja devorado E tantos males e angústias O alcançarão Que dirá naquele dia Não nos alcançaram estes males Por não estar o nosso Deus no meio de nós Esconderei pois certamente O rosto naquele dia Por todo o mal que tiverem feito Por se haverem tornado A outros deuses Escrevei para vós outros este cântico E ensinai-os aos filhos de Israel Ponde-o na sua boca Para que este cântico Me seja por testemunha Contra os filhos de Israel Quando eu tiver introduzido O meu povo na terra Que mana leite e mel A qual sob juramento Prometi a seus pais E tendo ele comido E se fartado E engordado E houver tornado A outros deuses E os houver servido E me irritado E anulado a minha aliança E quando O tiverem alcançado Muitos males e angústias Então Este cântico Responderá contra ele Por testemunha Pois a sua descendência Sempre o trará na boca Porquanto Conheça os desígnios Que hoje Estão formulando Antes que o introduza na terra Que sob juramento Prometi Assim Moisés naquele mesmo dia Escreveu este cântico E o ensinou Aos filhos de Israel Ordenou o Senhor A Josué Filho de Num E disse Se forte e corajoso Porque tu introduzirás Os filhos de Israel Na terra Que sob juramento Lhes prometi E eu serei contigo Tendo Moisés Acabado de escrever Integralmente As palavras dessa lei Num livro Deu ordem Aos levitas Que levavam A arca da aliança Do Senhor Dizendo Tomai este livro Da lei E ponde-o Ao lado da arca Da aliança Do Senhor Vosso Deus Para que ali Esteja por testemunha Contra ti Porque conheço A tua rebeldia E a tua dura Serviz Pois se vivendo Eu ainda hoje Convosco Sois rebeldes Para contra o Senhor Quanto mais Depois da minha morte Ajuntai perante mim Todos os anciãos Das vossas tribos E vossos oficiais Para que eu fale Aos seus ouvidos Essas palavras E contra eles Por testemunhas Tomarei os céus E a terra Porque sei Que depois da minha morte Por certo Procedereis Corruptamente E vos desviareis Do caminho Que vos tenho ordenado Então Este mal Vos alcançará Nos últimos dias Porque fareis mal Perante o Senhor Provocando-o A ira Com as obras Das vossas mãos Então Moisés Pronunciou Integralmente As palavras Deste cântico Aos ouvidos De toda a congregação De Israel Salmo 119 Versículos 97 Ao 120 Quanto amo A tua lei É a minha meditação Todo o dia Os teus mandamentos Me fazem mais sábio Que os meus inimigos Porque aqueles Eu os tenho Sempre comigo Compreendo mais Do que todos Os meus mestres Porque medito Nos teus testemunhos Sou mais prudente Que os idosos Porque guardo Os teus preceitos De todo mau caminho Desvio os pés Para observar A tua palavra Não me aparto Dos teus juízos Pois tu me ensinas Quão doces São as tuas palavras Ao meu paladar Mais que o mel A minha boca Por meio Dos teus preceitos Consigo Entendimento Por isso Detesto Todo o caminho De falsidade Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz E luz para os meus caminhos Jurei E confirmei O juramento De guardar Os teus retos juízos Estou aflitíssimo Vivifica-me Senhor Segundo a tua palavra Aceita Senhor A espontânea Oferenda Dos meus lábios E ensina-me Os teus juízos Estou de contínuo Em perigo De vida Todavia Não me esqueço Da tua lei Armam ciladas Contra mim Os ímpios Contudo Não me desvio Dos teus preceitos Os teus testemunhos Recebi-os Por legado Perpétuo Porque me constituem O prazer Do coração Induz o coração A guardar Os teus decretos Para sempre Até ao fim Aborreço A duplicidade Porém amo A tua lei Tu és o meu refúgio E o meu escudo Na tua palavra Eu espero Apartai-vos De mim Malfeitores Quero guardar Os mandamentos Do meu Deus Ampara-me Segundo a tua promessa Para que eu viva Não permitas Que a minha esperança Me envergonhe Sustenta-me E serei salvo E sempre atentarei Para os teus decretos Desprezas Os que se desviam Dos teus decretos Porque falsidade É astúcia deles Rejeitas Como escória Todos os ímpios Da terra Por isso Amo os teus testemunhos Arrepia-se-me A carne Com temor de ti E temo Os teus juízos Isaías Capítulo 58 Clama A plenos pulmões Não te detenhas Ergue a voz Com uma trombeta E anuncia Ao meu povo A sua transgressão E a casa de Jacó Os seus pecados Mesmo neste estado Ainda me procuram Dia a dia Tem prazer Em saber Os meus caminhos Como povo Que pratica A justiça E não deixa O direito Do seu Deus Perguntam-me Pelos direitos Da justiça Tem prazer Em se chegar A Deus Dizendo Por que jejuamos Nós E tu não Atentas Para isso Por que Afligimos A nossa alma E tu não O levas em conta Eis que no dia Em que jejuais Cuidais Dos vossos Próprios Interesses E exigis Que se faça Todo o vosso Trabalho Eis que jejuais Para contendas E rixas E para ferirdes Com punho E nico Jejuando assim Como hoje Não se fará Ouvir a vossa Voz No alto Seria este O jejum Que escolhi Que o homem Um dia Aflija Sua alma Inclina Sua cabeça Como o junco E estenda debaixo de si Pano de saco E cinza Chamarias tu A isto jejum E dia aceitável Ao Senhor Porventura Não é este O jejum Que escolhi Que soltes As ligaduras Da impiedade Desfaças As ataduras Da servidão Deixes livres Os oprimidos E despedaces Todo o jugo Porventura Não é também Que repartas O teu pão Com o faminto E recolhas Em casa Os pobres Desabrigados E se vires o nu O cubras E não te escondas Do teu semelhante Então Romperá a tua luz Como a alva A tua cura Brotará Sem detença A tua justiça Irá adiante de ti E a glória do Senhor Será a tua retaguarda Então Clamarás E o Senhor Te responderá Gritarás Por socorro E ele dirá Eis-me aqui Se tirares Do meio de ti O jugo O dedo que ameaça O falar Injurioso Se abrires a tua alma Ao faminto E fartares a alma Aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como o meio-dia O Senhor Te guiará Continuamente Fartará a tua alma Até em lugares áridos E fortificará Os teus ossos Serás Como um jardim Regado E como um manancial Cujas águas Jamais faltam Os teus filhos Edificarão As antigas ruínas Levantarás Os fundamentos De muitas gerações E serás chamado Reparador de brechas E restaurador De veredas Para que o país Se torne habitável Se desviares o pé De profanar o sábado E de cuidar Dos teus próprios Interesses No meu santo dia Se chamares ao sábado Deleitoso E santo dia do Senhor Digno de honra E o honrares Não seguindo Os teus caminhos Não pretendendo Fazer a tua própria vontade Nem falando palavras vãs Então Se deleitarás No Senhor Eu te farei Cavalgar Sobre os altos Da terra E te sustentarei Com a herança De Jacó Teu pai Porque a boca Do Senhor O disse Mateus Capítulo 6 Guardai-vos De exercer A vossa justiça Diante dos homens Com o fim De ser desvistos Por eles Doutra sorte Não tereis galardão Junto de vosso Pai Celeste Quando pois deres esmola Não toques trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem glorificados Pelos homens Em verdade vos digo Que eles já receberam A recompensa Tu porém Ao dares a esmola Ignore a tua mão esquerda O que faz a tua mão direita Para que a tua esmola Fique em secreto E teu pai Que vê em secreto Te recompensará E quando orardes Não sereis Como os hipócritas Porque gostam De orar em pé Nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade vos digo Que eles já receberam A recompensa Tu porém Quando orares Entra no teu quarto E fecha a porta Orarás a teu pai Que está em secreto E teu pai Que vê em secreto Te recompensará E orando Não useis Divãs repetições Como os gentios Porque presumem Que pelo seu muito falar Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque Deus O vosso pai Sabe o de que Tendes necessidade Antes que lhe o peçais Portanto Vós orareis assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Porque se perdoardes Aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celeste Vos perdoará Se porém Não perdoardes Aos homens As suas ofensas Tampouco Vosso Pai Vos perdoará As vossas ofensas Quando jejuardes Não vos mostreis Contristados Como os hipócritas Porque desfiguram O rosto Com o fim De parecer Aos homens Que jejuam Em verdade Vos digo Que eles já Receberam A recompensa Tu porém Quando jejuares Unge a cabeça E lava o rosto Com o fim De não parecer Aos homens Que jejuas E sim Ao teu Pai Em secreto E teu Pai Que vê Em secreto Te recompensará Não acumuleis Para vós outros Tesouros Sobre a terra Onde a traça E a ferrugem Corroem E onde ladrões Escavam E roubam Mas ajuntai Para vós outros Tesouros No céu Onde traça Nem ferrugem Corrói E onde ladrões Não escavam Nem roubam Porque onde está O teu tesouro Aí estará também O teu coração São os olhos A lâmpada do corpo Se os teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será luminoso Se porém os teus olhos Forem maus Todo o teu corpo Estará em trevas Portanto Caso a luz Que em ti há Sejam trevas Que grandes trevas Serão Ninguém pode servir A dois senhores Porque ou há De aborrecer-se de um E amar ao outro Ou se devotará A um E desprezará Ao outro Não podeis servir A Deus E as riquezas Por isso vos digo Não andeis Ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que há Vês de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há Vês de vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntam Em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste As sustenta Porventura Não valeis vós Muito mais Do que as aves Qual de vós Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao curso Da sua vida E por que andais Ansiosos Quanto ao vestuário Considerai Como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como qualquer deles Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada No forno Quanto mais A vós outros Homens de pequena fé Portanto Não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou Com que nos vestiremos Porque os gentios É que procuram Todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que necessitais De todas elas Buscai pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Portanto Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta ao dia O seu próprio mal O seu papel O seu papel Rosal I Amém.